Eu tenho certeza que você sabe que no Brookhaven tem muitas escolas, né? Como por exemplo, véi, essa daqui Mas eu quero testar aqui as melhores escolas de todos os tempos aqui do Brookhaven, sabe? Eu quero ir das piores escolas até as melhores de todos os tempos aqui da cidade, sabe? E doido, hoje vai ser aqui simplesmente o meu primeiro dia de aula, sabe? E véi, eu não tô nem zoando, tá? Doido, tem uma nova casa aqui do lado Não tá vendo, véi? Ele tá construindo aqui a casa dele, não sei o que, véi Não, deixa eu falar com esse jogador, doido E ele disse ali, ei, ei, doido, mas como é que tu é calvo sendo uma criança, véi? Ele simplesmente tá caindo aqui o cabelo dele, véi E olha que ele é da minha idade, sabe? Eu disse que você é calvo, doido Não, sério mesmo, esse aqui é o jogador tipo calvo, mais novo que eu já vi, sabe? Não, porque calvície surge aí nos 30, 40 anos de idade, sabe? Nossa, ele tá chorando, ele disse, ele fala isso não Doido, foi mal, tá, véi? Eu disse que foi mal, né, doido? Não, coitado, sabe? Simplesmente eu deixei ele triste aqui do nada Ele disse ali, sabe como é que eu perdi isso? Vem, eu não sei não, tá? Eu disse que eu não sei não, né, doido? Não, como é que eu vou saber disso, sabe? Ele disse ali, eu não sei também É, até que faz sentido, né? Ele tá vindo ali atrás, não sei o que, véi Tá, eu tô seguindo ele aqui também, porque, doido Realmente, eu quero ver aqui onde é que ele tá indo, sabe? Não, mas, doido, ele não tá vindo aqui na escola, doido? Ele tá olhando aqui atrás? Ele disse, ele tá me seguindo, véi? Eu acho que a gente estuda aqui na mesma escola, sabe? Eu disse que eu tô indo pra escola, e você, doido? Não, eu quero saber, né? Ele disse, ele também, você vai pra escola também? Vê, acabei de dizer que eu vou voltar Eu não sei se tá prestando aí atenção no que eu tô dizendo, véi Mas, eu tô vindo aqui sim, tá, véi? Eu tô seguindo ele aqui, não sei o que, véi Tô seguindo aqui o calvo, aqui do Birkevin Eu não sei qual é o nome dele, não, mas Eu vou chamar aqui de calvo, porque, véi E, véi, ele tá voltando aqui E ele disse ali, você é novo? Doido, eu sou sim, tá? É meu primeiro dia de aula, tá, véi? Ele disse ali, chame o segurança e pague a parte que você deve pra escola Eu tô devendo aqui dinheiro pra eles Mas, dinheiro do que, véi? Oxe, doido, mas a escola é pública, sabe? Não era pra, tipo, eu ter que pagar aqui um dinheiro, sabe? Eu não vou não, tá, véi? Eu vou fingir aqui que eu já paguei, sabe? Ele tá rindo ali e disse, calvão Nossa, ele tá zoando ali o jogador, né? Não, coitado dele, sabe? Ô, a professora vai parar esse jogador, né? Ela tá rindo ali e disse, calvo, criança Nossa, doido, até a professora tá zoando esse jogador, sabe? Não tá vendo, véi? Coitado desse jogador, sabe? Vê, ele tá chorando ali, não sei o que, doido Não, coitado dele, sabe? Vê, ele não fez absolutamente nada Ele apenas nasceu calvo Esses jogadores, eles tão zoando ele, sabe? Ele tá rindo ali e disse, chora mais calvo Nossa, o que ele disse, doido? E, véi, foi atrás desse jogador aí Não porque esse jogador aí é realmente, doido Não, e se foi muito injusto aqui com ele, sabe? E, doido, ele tá vindo aqui no banheiro Ô, véi, doido, será que eu posso vir aqui? É, acho que sim, né, doido? Ele tá usando aqui o banheiro, não sei o que, véi E ele disse ali, eu não aguento mais ele me incomodando É, eu percebi, né, doido? Não, mas não ligue não, tá, véi? Tipo, calvície, véi? É como se fosse... Como é que eu posso dizer, doido? Não, isso é raridade, tá, véi? Porque não é todo mundo aí que é calvo, tá, véi? Eu disse que se considere sortudo porque é raro ser calvo, tá? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Ele disse ali, valeu, você é humilde Feia nóis, tá, véi? Ele disse ali, vamos voltar É, vamos lá, sabe? Doido, mas... Tipo, eu tenho certeza que eles vão te zoar aí de novo, sabe? Ele disse ali, você já pagou pra escola o valor? Doido, eu não paguei não, tá, véi? Eu disse que não, né, doido? Ele disse ali, vamos pagar então Doido, mas... Eu não tenho dinheiro não, tá? Eu não sei se ele percebeu, mas... Eu sou meio que pobre, sabe? Eu disse aqui, doido, eu não sei se eu tenho grana não, tá? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Tipo, realmente eu não sei Ele disse ali, relaxa, é barato? Vem, é mesmo? Não, se for barato mesmo, doido Eu pago mesmo, tá, véi? Ele tá vindo aqui atrás, não sei o que, véi? Ele disse ali, falei com o diretor Doido, diretor? Mas não tem pessoas aqui não, tá, véi? Oxe, doido Não, mas ele tá olhando ali atrás Ele disse aqui, repita comigo Brasil não é time não Ele tá falando mal do Brasil, mas... Ele tá no Brasil Isso não faz nem sentido, né? Ele disse ali, você torce pro Brasil? Eu disse que sim, né, doido? Não porque eu sou brasileiro, né? Afinal de contas Ele disse ali, não sou o que ele disse, doido? Eu não vou ler nada do que ele disse, não Porque, véi, isso daí é meio pesado, tá? Não, sério mesmo Ele disse ali, vamos O que vocês querem, criancinhas? Doido, criança, é você, doido? Não, mas... É, tecnicamente eu sou uma criança, né? Mas, doido Eu disse que eu quero pagar a mensalidade do colégio, sabe? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Ele disse que vem cá vocês dois Tá, a gente vai ter que vir aqui dentro, véi Mas você viu como é que ele é doido? Ele tá olhando aqui Ele disse ali no League Ele é doido mesmo Ah, entendi, né? Mas eu tô exatamente aqui, véi Ele teve que vir aqui também, sabe? E eu disse que quanto que é, doido? Não, porque eu quero saber, né? E ele disse ali mil reais todo dia Ué, mil reais todo dia, doido? Ué, e tu tá doido, né? E eu disse que tá doido Eu não tenho tudo isso aí, não, tá? Eu não tô nem zoando, tá, véi? E ele disse ali, tô zoando Um real mês Ué, eu tenho que pagar um real todo mês Não, tu tá zoando, né? E ele disse ali que diminuiu É doido, pelo visto aqui, véi A mensalidade diminuiu E, véi, um real todo mês, doido Eu entendi que por que a escola é tão ruim, sabe? Ele tá mexendo aqui no PC, não sei o que, véi E ele disse ali, sim Um real seus Nossa, o que ele disse, doido? Não ia zoar que ele é calvo Mas esse jogador aqui também é calvo, né? Ele disse, vamos sair, amigo Ele disse, não nos merece, não Vê, isso daí é verdade, tá, véi? Não porque pra, tipo Ele tá me xingando aqui do nada Não sei o que, véi Dessas palavras, véi Mas isso daí é muito esquisito, sabe? Ele disse ali, vamos comprar escola Ué, comprar escola, véi? Tá doido, véi? Como assim? Mas quanto que custa a escola, véi? Ele disse ali, não vai, não Você não tem nem grana Doido, esse jogador aqui Eu não tirei isso daí, não, tá, véi? Não, porque ele é muito misterioso, sabe? Esse jogador aqui, véi Ele é muito misterioso aqui no Brookhaven, sabe? E ele disse ali, isso que você acha Quanto que tu quer? Doido, quanto que ele vai querer? Não, deixa eu ver, doido Que até eu quero ver isso daqui, sabe? E ele disse ali, cem reais Ué, cem reais? Doido Não tá falando sério E ele disse ali, vamos comprar dele, não Ele nem sequer é o dono É verdade, né, doido? Ele nem sequer é o dono, sabe? E ele disse ali, ah, como sabe? Não, mas ele tá vindo aqui atrás, não sei o que, véi E ele disse ali, vai lá pra aula Eu vou falar com meus pais pra comprar Não, tudo bem, né, mas Doido, eu perguntei que tu é rico, véi Não, porque se ele for Eu vou querer um dinheiro, tá, véi? Eu não tô nem zoando Ele disse ali, sim, meus pais Eles são donos de uma empresa de carros E nós somos bilionários Vê, tá zoando, né? Doido, eu tava falando aqui Simplesmente com um bilionário Aqui na minha frente Não, sério mesmo, doido? Eu não sei o que falar, não, tá, mas Isso daí realmente é impressionante, tá, véi? Sério mesmo Doido, mas Eu tô voltando aqui e não sei o que, véi Tá, mas Cadê a aula, véi? Sério mesmo Ela disse ali, você voltou E cadê o filhinho de papai? Não é filhinho de papai, doido? O que que isso daí significa? Eu perguntei o que que isso significa, véi? Não porque, tipo, realmente Eu não sei, tá, véi? Não deve ser ruim, mas O que que é? Eu não sei não, né? E ele disse ali O pai dele é rico Aí por causa disso Tu tá, tipo, zoando ele, sabe? Não, não faz nem sentido, né? Se eu fosse, tipo Se meus pais, eles fossem ricos, véi Eu ia ficar feliz, sabe? Então nem até pra quê, tipo Eu ficar triste, sabe? E, véi, ela tá escrevendo ali A aula do Por que nós odiamos ricos Doido, mas Eu não odeio não, tá? Eu disse que, oxi, vocês odeiam, véi? Não faz nem sentido, né? Ela disse ali Sim, porque eles pegaram tudo que era nosso Oxi, doido Não, mas Tipo, isso aqui não faz nem sentido, né? Ela disse ali Pensa só, o Elon Musk Se ele pegasse os 7 bilhões E desse 1 bilhão pra todos Não, mas Não ia dar certo não, tá? Ela disse ali Todos iam ter 1 bilhão E ele ainda seria rico Doido, mas O Elon Musk, ele tem 200 bilhões Daí você pega aí e divide, tipo Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, véi? As pessoas não iam conseguir nem sequer 100 reais, sabe? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Vem, ela tá olhando aqui, véi? Ela disse que ele concorda Eu disse que sim Só pra, tipo Ela não ficar brava, sabe? E, véi, ela disse que ele concorda também Doido, tu não concorda não, né? Ele disse ali Não, você é bocó Pelo menos Ele disse que é verdade, sabe? Esse jogador aqui é chato Não sei o que, mas Ele tá falando que é verdade, sabe? Ela disse ali Sai da aula Nossa, doido Ele foi banido aqui da aula Aqui do Brick Heaven Não, tá zoando, né? E ele disse ali Saiu mesmo Vem, ele simplesmente Ele vazou daqui, sabe? Não, tá vendo, véi? Eu disse que eu vou ir também, tá, doido? Não, porque eu não tô nem um pouco afim De ficar numa aula aqui, véi? É esquisito, sabe? E, doido Ele tá vindo aqui na frente Eu sei o que, doido Ô, véi, pera aí, doido Eu tô chegando aqui na frente, véi Doido Ele chegou aqui atrás Ele disse ali que foi esquisitão Doido, é que é o seguinte, véi Meu amigo Ele vai comprar a escola E vai reformar isso daqui, sabe? Eu disse Meu amigo Ele vai comprar a escola E vai reformar tudo, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá, véi? E, doido Ele tá olhando aqui E ele disse ali que, mas Eu fui muito desumilde com vocês Mas, mas Quem disse que eu tô te convidando pra escola, sabe? Eu só tô dizendo o que eles estão fazendo, sabe? Eu disse que sim, mas Relaxa Eu não ligo não, tá? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Ele disse ali, ok, obrigado Vamos lá jogar Mas, jogar o que, doido? Eu tô seguindo ele aqui, por que, véi? Eu acho que ele vai vir aqui na casa dele Aqui do Brickhaven Pra, tipo, jogar aqui alguma coisa, sabe? Ele disse, ele me carrega até em casa Não, tá bom, né? Mas, qual é a sua casa, doido? Não, que nem eu sequer sei, né? Pergunta aqui, que casa, doido? Não, porque eu quero saber, né? Não, mas tem essa casa aqui Tem essa E tem essas duas aqui, sabe? Que aquela ali é minha Essa aqui é daquele jogador, sabe? E ele disse aqui, essa mesmo Vem, essa aqui Até ele disse, aquela ali, véi? O vento não consegue abrir isso daqui, não Não, deixa eu tentar, véi Vem, isso daqui tá preso Não, sério mesmo Doido, ele tá abrindo aqui a garagem Não sei o que, véi Não, como é que ele deixou essa parte aqui da frente Tipo, trancado, sabe? Não, na verdade não tá trancado Mas, ele deixou, tipo Simplesmente preso Aqui essa parte, sabe? Ó, tô tentando abrir, mas Não vai, sabe? Doido, é muito pesado, tá? Não, sério mesmo Eu tô tentando, mas Não vai, sabe? Doido, é muito difícil Ele disse ali Vamos jogar Antes que meus pais, eles cheguem Tá, você vai jogar, mas Tipo O que que tem seus pais, doido? Eu perguntei aqui O que que tem eles, doido? Não, porque eu não tô entendendo, sabe? Doido, ele tá aqui no sofá Não sei o que, véi Ele disse ali Porque eles são do mal Vem, tá falando sério Ele pegou o tablet E, véi Ele me entregou aqui o tablet, sabe? Ele disse ali Jogando o tablet E eu no celular Não, tá bom, né, doido? Vem, ele tá jogando ali Não sei o que, véi Ele tá simplesmente mexendo aqui, véi Eu tô mexendo aqui também, sabe? Eu disse que me conte mais da escola, tá, véi? Não, porque eu quero saber aqui Mais coisa sobre a escola, sabe? Ele disse ali Essa escola, se realmente vai ser comprado Vai ser incrível Mas, por que, sabe? Eu perguntei aqui por que, né? Ele disse ali Porque eu quero ter um ensino de verdade Não entendi, né? Ele disse ali Se esconde Minha mãe chegou Tá, vou ficar exatamente aqui, sabe? Olha, eu tô bem escondido, né? Não acredito que sim, né? E, véi Realmente tem um jogador vindo aqui, sabe? Não, tá vendo, véi? Chegou ela exatamente aqui, doido Ele disse ali Tu, tu não tá dormindo? Ou, na verdade, véi São mais ou menos 3 horas da tarde Então, véi Ele não deve ir dormir, não, sabe? Ela disse ali Seu hashtag Seu pai me deixou por causa de você Vem, na verdade, véi Seu marido Ele te deixou, véi É justamente por causa de você E não por causa da criança, sabe? Ele disse ali Eu não fiz nada E você sabe disso Ó, tá vendo, véi? Ela disse Ele, véi, sim Nasceu Moça doido Não, coitado dele, sabe? E, véi Ele tá chorando ali Mas por que esse jogador aí Disse isso do nada, sabe? Vem, ele tá indo ali atrás Não sei o que, véi É, ele tá ali no banheiro, véi Ela disse isso daí Completamente do nada, sabe? E voltou ali a ver televisão Como se nada estivesse acontecendo, né? Tá, eu tô saindo daqui, véi Ué, ela percebeu que eu tô aqui, doido Vem, acho que ela me viu, sabe? Não, tu não tá me vendo não, tá? Ela voltou ali a ver televisão Não sei o que, véi Tá, deixa eu vir aqui atrás Desse jeito, véi Doido, ela levantou de volta Doido, eu não tô aqui não, tá? Não, e ela tá indo ali em cima Não sei o que, véi Não, tudo bem, né? Ela tá ali no andar de cima Então eu vou vir aqui Procurar esse jogador, sabe? E, doido, ele tá chorando aqui no canto, véi Não tá vendo, doido? Coitado, sabe? Ele disse ali Para, não quero que você me veja chorando E conte pros meus colegas Eu acho melhor tu fugir de casa, tá, véi? Sério mesmo Eu disse que eu acho melhor você fugir de casa Por que não? Ele tá vivendo aqui uma vida muito ruim Na casa dele, sabe? Ele disse ali Eu tenho que achar meu pai Doido, mas Como é que você vai achar ele, sabe? Eu disse que como? Não, porque dependendo Até ajudou ele, sabe? Essa aqui não é a casa original de vocês, né? Não, entendi, né, doido? Ele disse ali Me ajude, por favor Ele quer me achar E eu quero achar ele Mas eu não sei como Não, é o seguinte, véi Vamos sair aqui dessa casa Aqui do Brookhaven E eu disse aqui, vem, doido Não, vamos simplesmente sair daqui correndo, tá, véi? Doido, tu vai ter que vir aqui E abrir aqui a garagem, sabe? Aí, véi Ele tá abrindo aqui a garagem, não sei o que Doido, vem cá, sabe? Doido, vamos sair daqui E, doido Ele tá vindo aqui atrás, não sei o que, véi Ele tá fechando ali a garagem E, doido Ele disse ali Mas, o que que eu faço? Vem, seguinte Vamos ter que fazer aqui um plano Aqui no Brookhaven Pra, tipo Encontra aí seu pai, sabe? Ué, mas, doido Vem, tem uma limousine vindo exatamente aqui, véi Doido, tá zoando, né? Vem, aquele jogador de antes, sabe? Ele disse ali que Eu perguntei que posso entrar, doido Não, porque eu quero saber, né? Ele disse ali o que, véi? Ele disse sim, óbvio Tá, mas, seguinte Vem, onde é que eu vou ir, doido? Não, porque, doido É a primeira vez que eu tô vindo aqui Tipo, de carona Aqui nesse carro, sabe? Não, porque todas as vezes Sou eu que tô dirigindo Aqui no meio do nada, não sei o que, véi No meio da praia Aqui do Brookhaven Doido Não, que top, sabe? Não, e esse aqui é o pai dele? Ou é a segurança, doido? Não, porque eu não entendi, não, tá, véi? Doido Ah, tá, ele é segurança, né? Até porque, véi Ele tá com aquele item ali do Brookhaven, sabe? E ele disse aqui Vem cá Mas, o que que foi? Ele tá chamando a gente aqui Não sei o que, véi O que que deu, doido? Ele disse ali Vamos inaugurar a nova escola de 100 milhões Ué, 100 milhões, doido? Não, mas como é que tu gastou tudo isso em uma escola, sabe? Ele disse ali Vamos chamar mais alunos E lotar a escola Não, sério mesmo Isso aí vai ser muito top, tá, véi? E ele disse ali Ok, vamos Doido, mas Aquele segurança Ele tá olhando aqui atrás No seu que, véi? E ele disse ali Você é de camisa branca Vem cá Olha, ele tá te chamando aí, tá, doido? Ele tá olhando aqui No seu que, véi? E ele disse ali Que foi? Você parece uma pessoa familiar Ué, como assim, doido? Não, deixa os dois conversando ali, sabe? Ele disse ali Você sabe se tem mais gente Querendo vir na escola? Doido, tenho certeza Que deve ter, sabe? Eu disse que vamos atrás, tá, véi? Não, porque, doido A gente tem que ir atrás Desses jogadores aqui no Brookhaven Pra vir aqui na escola, sabe? Ele tá vindo aqui na frente Eu sei o que, doido Não, mas Ele tá vindo aqui na frente Tá, vamos lá, sabe? Vem aquele jogador Ele não veio aqui, doido Acho que ele deve estar conversando lá Com aquele jogador Que ele encontrou, sabe? Bem provável que sim, né? E vem Ele tá vindo exatamente Aqui na frente, doido Nossa, tá meio difícil Ir atrás, né? Acho que sim Não, mas Eu tô vendo aqui Que tem essa casa aqui E, doido Nunca vi quem que mora Aqui nessa casa, sabe? Eu perguntei aqui Quem mora nessa casa, doido Não, porque realmente Eu não sei, tá, véi? Ele disse ali Não sei, você sabe? Doido Eu não sei também não, tá, véi? Eu disse que Eu não sei também não, tá, véi? Não, mas Tô vindo exatamente aqui, véi Tô interfonando, né? Não, porque eu quero ver Quem que mora aqui, sabe? Ele disse ali Vamos sair Doido Acho que é melhor sair mesmo, tá? Ele disse ali Vem me buscar casa 16 Não, mas Tem um jogador vindo aqui, véi Não tá vendo, doido? Ela chegou exatamente aqui Não sei o que, doido Ele disse ali Você quer ir na escola de 100 milhões? Doido Acho que ela vai querer, sabe? Ela disse ali Tem comida grátis É, acho que tem, né? Até porque, doido É assim, milhões, né? Não, tipo É muita grana, sabe? E ele disse ali Não, mas Esse jogador, ele Ele tá aqui em cima, véi Eu disse que Ele é seu pai, doido E ele disse aqui o quê, véi? Ele disse sim Eu sou pai dele Vem, tá zoando, né? Os dois, eles simplesmente Se reencontraram aqui no Brookhaven Depois de anos, sabe? Tá, véi Os dois, eles estão aqui atrás Não sei o quê, véi Eu tô vindo aqui também, né? Não, mas A gente tá vindo aqui na frente Não sei o quê, véi Ele tá aqui atrás Ela tá aqui na frente Eu tô aqui em cima E outro, ele também Tá aqui em cima, né? E, véi Chegamos aqui na escola, doido Não, olha só o jeito Que é a escola, sabe? Vem, já tá tendo aqui uma festa Aqui no Brookhaven Não sei o quê, doido Não, sério Isso aqui vai ser muito top, tá, véi? Ele vazou ali Não sei o quê, véi Ela disse ali que top É, isso não é verdade, tá, véi? Não, mas Eu quero ver aqui Qual vai ser a primeira aula, sabe? E, véi Tem um jogador Exatamente ali, véi Vamos falar vocês dois Porque, doido Eu quero saber aqui do diretor, sabe? E eu disse que o diretor Ele é o mesmo de antes, véi? Não, porque eu quero saber Porque, doido Último diretor aí Eu tive meio que uma briga aí com ele, sabe? E ele disse ali Não, ele já já Ele vai chegar Tá, isso daí realmente É muito bom, tá, véi? Não, sério mesmo Doido, ele tá vindo aqui dentro Não sei o quê, véi Tá, vou ficar exatamente aqui Olha, dá pra ver tudo aqui Dessa, dessa carteira, sabe? E, véi O professor levantou ali Não sei o quê, véi Ele disse ali Aluno, tá vendo esse hashtag 1? Tá, eu disse que sim, né, doido Eu tô vendo Ó, e ele disse ali sim também Não sei o quê, véi Ele disse ali Sabe o que isso significa? Eu sou campeão mundial em algo Mas tem que adivinhar Tá, eu tenho que adivinhar No que você é, doido Não, deixa eu pensar, véi E ele disse ali Em matemática Vê, acho que não, né, doido E ele disse ali Não, em dinheiro da cidade Vê, em dinheiro, doido Não, então tu é a pessoa mais rica Aqui da cidade, véi Não, tá zoando, né? E eu disse que tu tem muito dinheiro, doido Não, porque eu quero saber, né? E ele disse ali Sim, e vou ensinar pra vocês Tudo que eu sei da minha vida Vê, isso daí é bom, né? E ele disse ali Não, eu quero estudar Doido, mas Isso daqui é até mesmo melhor, tá, véi? Porque, doido Você vai aprender com uma pessoa Que teve sucesso Como que faz pra, tipo Ter sucesso também, sabe? Ele disse ali Ué, tem certeza que quero uma aula normal E não quer ouvir a minha vida? Vê, eu quero ouvir a vida, sabe? E eu disse que queremos a vida, sabe? Ela disse ali É verdade É, ele concordou aqui, sabe? Ele tá voltando ali atrás Não sei o quê, véi Ele disse ali Ok, tudo começa há muito tempo atrás Não, da hora que vem Ele tá contando como se fosse uma história mesmo, sabe? E ele disse aqui Ei, você aí? Ué, tem um jogador ali, doido Ah, é aquele jogador lá adiante, sabe? Mas, o que ele tá fazendo ali do nada, sabe? E ele disse que vem aqui dentro ver a aula Vê, esse jogador aqui, ele consegue vir aqui? E ele disse ali Sério, é um que posso mesmo? E ele disse ali Sim Aí, véi Esse jogador, ele vai vir aqui dentro, não sei o quê, véi Simplesmente o pai desse jogador aqui, sabe? Ó, véi Ele tá vindo aqui, não sei o quê, doido E ele disse ali E aí, filho Professor, sabia que esse aqui é meu filho? Vê, ele tá até mesmo contando aqui pro professor, sabe? Ah, o professor, ele tá vindo aqui, não sei o quê, véi Ele disse ali que da hora, sério É verdade, né? O pai e o filho, eles estão estudando aqui na mesma escola, sabe? Ele disse aqui, ele é inteligente Vê, não tem como saber apenas com uma aula aqui de, tipo Aqui nessa escola, sabe? Não, porque essa aula aqui é a primeira de todas E, tipo, não tem como saber se ela é mesmo, sabe? E se você é novo aqui, se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser ir uma parte 2, comenta a parte 2 E, véi, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais